Casamento é felicidade, é simplicidade ao mesmo tempo, curta-se muito, viaja muito com Cristo, o melhor vem depois. Nunca se esqueçam disso. Cristo, me ajuda, está difícil, me ajuda, restaura o meu casamento, restaura o meu amor. Creia que isso vai acontecer e vocês vão ser exemplos para muita gente que conhece vocês. Música 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 Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol, e os recílios lá de cima, me avisam dos peixes. Música 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 Música